Inteligência Artificial e Automação A análise preditiva de 200 anos no futuro indica que a inteligência artificial e automação terão se desenvolvido significativamente, trazendo muitos benefícios para a sociedade. As máquinas e sistemas automatizados serão muito mais sofisticados e avançados, tornando muitas tarefas mais eficientes e precisas. As tecnologias de inteligência artificial estarão em uso em uma ampla variedade de setores, incluindo medicina, transporte, manufatura e finanças. Sistemas inteligentes de diagnóstico e tratamento de doenças serão capazes de personalizar o tratamento para cada indivíduo, melhorando a qualidade de vida e a expectativa de vida das pessoas. A automação na manufatura tornará os processos mais eficientes e reduzirá o tempo de produção, tornando os produtos mais acessíveis para todos. As tecnologias de inteligência artificial também serão usadas para aprimorar a segurança, detectando ameaças e respondendo rapidamente a emergências. Os sistemas de transporte autônomos e as cidades inteligentes terão reduzido significativamente o número de acidentes de trânsito, tornando as estradas mais seguras para os pedestres e ciclistas. A automação permitirá que as pessoas tenham mais tempo livre para se concentrar em atividades criativas e intelectuais. Isso irá aumentar a produtividade e a inovação, permitindo que as pessoas trabalhem em projetos mais significativos e desafiadores. A inteligência artificial também ajudará a combater a desigualdade social e econômica, permitindo que as pessoas tenham acesso a recursos e serviços de que precisam. Sistemas de inteligência artificial serão capazes de analisar grandes quantidades de dados para prever e prevenir problemas, como pobreza e exclusão social. As tecnologias de inteligência artificial também permitirão que as pessoas se conectem e se comuniquem de maneiras novas e mais eficientes. Os sistemas de tradução automática tornarão as barreiras linguísticas menos problemáticas, enquanto os assistentes virtuais e chatotes ajudarão as pessoas a obter informações e respostas rapidamente. Em resumo, a análise preditiva de 200 anos no futuro sugere que a inteligência artificial e a automação terão se desenvolvido significativamente, trazendo muitos benefícios para a sociedade. As tecnologias de inteligência artificial serão usadas em muitos setores diferentes, tornando muitas tarefas mais eficientes e precisas. A automação permitirá que as pessoas tenham mais tempo livre para se concentrar em atividades criativas e intelectuais, enquanto os sistemas de inteligência artificial ajudarão a combater a desigualdade social e econômica. Essas tecnologias também permitirão que as pessoas se conectem e se comuniquem de maneiras novas e mais eficientes, melhorando a vida de todos.